Pessoas trans no candomblé Cara, é um assunto que eu mesmo particularmente considero polêmico Particularmente é um assunto polêmico Eu comecei a acompanhar esses assuntos de Transsexualidade com a Ariadne, aquela que participou do Big Brother Que o terreiro dela aceitou ela da forma que ela é Então, a forma como mulher Ela incorpora? Ela incorpora? Não suave Ela incorpora Ela se incorpora, aí ela entender melhor Então, eu... Ia jogar, ia dizer, quer, ia ser organo, não dá O que eu ia fazer? Cara, aí o assunto que eu sentaria e conversaria com o mais velho Porque eu também não sei o que eu faria Vamos supor, se eu chegaria aqui e eu falaria Meu, é aquilo, o que vai fazer? Vai fazer o que você nasceu? Eu, eu, Kaique, eu privilegiaria Se fosse uma pessoa que não virasse Eu tiraria como se fosse uma mulher trans Eu tiraria como o Mogan Quer saber a minha opinião? Você colocaria como o Mogan? É Fala Eu também Também? Com o Mogan Não, mas eu acho que... Enfim, né? É que é polêmica, mas acho que tá que nem na parada que ele falou Acho que você vai meio que seguir ali É... Do que ele nasceu, né, mano? Tem terreiros que falam assim Como você se identifica Como que o Orixá... O que é aquilo? Tem muitos terreiros que falam assim Se o Orixá não é burro Ele... É uma coisa até que vale dizer O Orixá, ele não é burro Ele sabe quem é o filho dele Entendeu? Ele sabe que o filho dele teve essa transformação Então tem lugares que aceitariam Essa menina como o Ekedi Tem outros que já falariam que seria como o Mogan Então é um assunto bastante delicado É que a grande maioria dos terreiros Não utiliza nem como Ekedi nem como Ogan É Só vira filho de casa É Não tem encargo, não... E aí é onde muitas das pessoas trans Acabam se vendo... Excluídas De certa forma excluídas Deixadas de lado Justamente por isso É, pô Não, não tô fazendo da casa de vocês, tá? Isso é de uma forma geral É... A pessoa trans vai pro terreiro E é aquela coisa mesmo Não tem essa de... Muito terreiro não vai colocar como Ekedi, não E nem vai colocar como Ogan Porque não é nem questão do Pai de Santo Colocar como Ogan A questão é que dentro do que vocês vão Ela se aceitar Não, dentro do que vocês vão aprendendo Os Ogãs mesmo às vezes não aceitam Os próprios outros Ogãs não aceitam Uhum Tem altamente, pá Entendeu? Tem a minha mente aberta É verdade, não, tem razão Então por isso que eu falo É um assunto bastante delicado Que eu acho que ainda hoje O Candomblé Ele não sabe como tratar essa informação Ah, mano, é porque Querendo ou não também É um assunto que foi inserido aí também agora De certa forma é novo Assim, eu digo com essa nomenclatura Com toda... Pronome, parada E com toda... E com todo... Desnudar o preconceito em relação a isso De certa forma é novo sim Porque antigamente Muitas pessoas nem davam bola pra isso Então, porque assim A troca de sexo É a... Era mais comum você ver mulheres que recebiam Então você não tinha tanto esse debate Agora você pegar uma equé de um organ Transgênero Com essa mudança de sexo Aí já é um assunto que ainda É difícil ter Porque ainda Ainda por tudo É um pouco mais raro Entendeu? É uma discussão que Que é bom Era bom se ter A questão nem é a pessoa Bom suportar ali Eu te digo a pessoa Quando vai entrar na casa A pessoa trans Tipo, ela vai entrar Vai trabalhar lá dentro Acho que também vai muito A questão de doutrina da casa Cada casa é uma casa E aí Aquela casa tem uma doutrina Aquela outra não tem outra doutrina Então É complicado É uma pergunta Tipo, bastante interessante Que poucas pessoas Teriam uma resposta exata Para a sua identidade Leitada É sim ou não? Dificilmente alguém Tem uma resposta exata mesmo Bem difícil Porque é como ela disse Depende muito de casa Depende da cabeça da pessoa Porque assim É lógico que existe Existe toda a liturgia Dentro da religião Mas a gente sabe muito bem Que existe muita casa adaptada Cara Eu não estou falando Só de Candomblé não Eu falo de tudo que é Tudo que é vertente religiosa Todas Desde o cristianismo Budismo O que você pensar Existem coisas que são adaptadas Né? E eu acredito que exista A casa que aceite E consiga transformar Essa situação De uma forma mais leve Então assim Se você se entende Como mulher Né? Você vai ser uma e-cad Se você se entende Como um homem Você vai ser um organ No caso Não incorpora Alguma coisa do tipo Existem casas e casas E assim Mas eu quero entender Como vocês enxergavam mesmo Em relação a isso Dentro da casa de vocês E não é uma resposta certa Nem o que vocês acham Porque aquilo Quando Se acontecer um dia Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou fazer assim É sentar e parar e pensar O que eu vou fazer Depois da segunda coisa Que eu vou fazer Eu vou falar Eu chegaria no meu mais velho Porque o que funciona No Candomblé Você sempre procura o mais velho E hierarquia Chegaria no meu pai E falar assim Pai aconteceu isso E aí o que a gente faz O que eu faço Qual que é a opinião do senhor Ele vai falar Filho Tira como x Ou tira como y E aí o próximo assunto Que eu chegaria na pessoa Eu falo assim Eu não tenho como Te tirar você como organ Você vai sair como e-cad Ou vice-versa Então aquilo que eu falo É um assunto bastante complexo Que eu mesmo nunca tinha parado Pra pensar nisso Porque é um assunto Que tem ainda Ou tem o indivíduo Ou a pessoa Que é envolvida na história Que pode se sentir até mesmo Ofendida Ofendida Ah mas eu me identifico Beleza A gente entende Você entende Mas na minha visão O problema é dentro Nem a visão Acho que é dentro Da própria religião mesmo Que aquilo Ah você é uma e-cad Mas a visão que ele tem Da religião Pra detalhamento Tipo uma longa discussão Que é muito complicado Uhum